Será que é verdade? Falou que depositou 20 doll, 20 doll e ganhou isso aí que vocês vão ver. É o Pilimende, será que é true? Saulo, na verdade foi 1.500 rublos, 93 reais. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Ah, a conta dele tá em rublo. E o nome dele também, ah, nem fodendo. Aí é fake russo, velho. Aí fica parecendo que os russos ganhou as paradas, foda. E a gente acha que é russo, mas na verdade é BR, pô. Mano, ele disse que ter depositado, ó, cupom Profit, depositou, realmente, depositou 1.500 rublos. Isso dá um pouco mais de 16 dólares. E em reais dá quanto? 87 reais. Irmão, ele depositou 87 reais usando o cupom Profit, que fez os 1.500 rublos dele virar 1.950. E simplesmente ele ganhou isso aqui. Foram apenas 3 caixas. Aqui foi do evento que ele ganhou, tá vendo? Aí, 1 sauluminim, 2 sauluminim, 3 sauluminim, 157 mil rublos. Mais de mil vezes o valor depositado. O valor depositado não, o valor da caixa, my bad. Foi mais de mil vezes o valor da caixa. O valor depositado deu 100 vezes. 100 vezes o valor depositado. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. E simplesmente tem opções de trocar por Carambit Lore, Skeleton Fade, M9 Doppler, M9 Marble Fade, Butterfly Autotronica. Saulo, troca na melhor opção pra venda, por gentileza. Vamos lá, focando na venda, a gente já desconsidera essa Skeleton Fade. Que por mais que ela é muito foda, não tem muita procura. Então você vai ter uma dificuldade um pouco maior de vendê-la. A gente ignora também a luva fio de agente. A gente ignora essa AK Vulcan. Essa Alp Desert Hydra. E essas aqui de baixo eu acho que não compensa pegar não. Então a gente eliminou tudo e ficou com as opções. Butterfly Autotronica, M9 Marble Fade, M9 Doppler e Carambit Lore. Qual dessas quatro opções você gostaria de jogar durante essa semana? Saulão, vou jogar sete dias pelo menos. Meu aniversário é terça, dia 24. Ai, presente de aniversário do CS GONET pra você, my friend. Obrigado aí pela moral de usar o cupom PROFIT também, viu? Tamo junto demais. Ai, ele falou M9 Doppler. Bela escolha. Mas não tem erro, M9 Doppler, tipo... No CS GO a Doppler ainda ficava assim com a Marble Fade. Doppler e Marble Fade assim. No CS 2 eu achei que a Doppler bufou muito pra cima da Marble Fade. Tipo, entre Marble Fade e Doppler, a Doppler tá muito superior na minha opinião. Faça a sua magia com esse saldo que voltou, Saulinho. Imagina. Meu Deus. Meu Deus. E os provébili longe pra caramba. Irmão, só de curiosidade. Você vai vender esse M9 Doppler. O que que você vai fazer com essa grana? Já tem planos pra essa grana? Ou tipo, não, Saulinho, só quero vender mesmo pra ficar com a grana na conta. Eu vou juntar pra dar entrada na casa. God, segundo inscrito, hein? Com essa visão da casa própria. God demais, velho. Caralho, foram 2,97 aqui. A gente precisava do 99. Mas vocês sabem que aqui tem o chorinho, né? Quanto que dá 30 mil rublos? 324 dólares. Eu vou depositar pra ele. 30 mil rublos? A gente vai tentar ganhar pra ele essa luvinha, mano. Obrigado pelo conteúdo, my friend. A parte dele já foi feita com sucesso. Agora vamos tentar fazer a nossa parte com sucesso. Chegou a M9 Zita. 9.800 reais. 10 mil. 10 mil reais. Vamos tentar ganhar essa luvinha pra ele, velho. Ainda vou tentar fio de testa, porque eu tô gulosão mesmo. 1%. Será que vem? Ele já fez o profite histórico. Ele colocou 80 reais e ganhou 10 mil. A parte dele feita com sucesso. A gente acabou de colocar 30 mil rublos aqui pra ele. E usando o cupom Profit foi pra 39 mil rublos. O dream aqui é tentar ganhar essa luva antes de entrar no saldo real. Ainda tem 6.900 rublos aqui. Que brincadeira. Saulo Rublo é de qual país? É russo. Agora eu vou ficar até ligeiro quando aparecer o povo Profitando com o nome em russo, velho. Eu vou ficar ligeiro pra ver se não é brasileiro, fake russo. Esse aqui é brasileiro, fake russo. Direto aparecem os Profit dos russos. A gente não sabe o CBR. Saulo, mas eu falo russo. Oxe. Fala, é mesmo? Nossa, russo deve ser difícil pra caralho pra aprender, velho. Ó, entramos agora no saldo real, guys. Saldo real começou. Os 30 mil rublos que eu depositei pra ele. Eu tô no dream aqui dessa luvinha, mas não é uma missão tão fácil. A gente depositou 300 dólares. Mais ou menos a gente tá querendo pegar uma luva de uns 400 e poucos dólares. Aqui a gente precisa de um Provébile 99 pra pagar. Vamos na fé. 99% de chance, 1% de fé. É um 99% de head, 1% de fé, né? Por favor, vamos pagar. Pô, ele ganhou a M9 com 3 caixinhas, pô. 3 caixinhas. A chance disso acontecer era muito difícil. Pô, isso daqui chega a ser fácil perto do que ele fez. Isso daqui chega a ser, tipo assim, easy. Muito easy. Saulo, bota 3%. 3% aqui vai pra 2,100, mané. Mas não tem nem 10 tiros. Fé. Aqui é um 98 que a gente precisa. Teve algum 97? Eu não cheguei a ver. 97 teria pago com os 3%. Teve? Agora, né? Puta que pariu. Nem fudendo, velho. A gente precisava do 978. Veio o 973. Só queria essa luvinha pra ele pra fazer o kit mortal. Ainda dá pra vir, Saulinho? Muito difícil. É. F, mano. Eu tentei ganhar a luva aqui, não deu. Mas sem nada, ninguém sai, velho. Eu tentei o prêmio bonzão pra ele, não deu. Mas eu vou depositar aqui 10 mil rublo, que dá um pouco mais de 100 dólares, pra ele sair com mais skins. Tentei estourar a boa pra ele, não consegui. Mas, tipo, feliz ele tá, né, velho? Ele ganhou uma M9 visada depositando 800... 80 reais. Ele depositou 80 reais, ganhou uma M9 Gamadopla. Saulo, a sua caixa ficou indisponível. Ué, tão querendo sabotar nós? Ué! Vou mandar pro gringo. Calmou, só porque a galera tá ganhando os bagulhos aí não vai... Não, 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 não. Parou, parou. Cadê? 1.300... 1.300 não, 13 mil rublos. A gente vai abrir 5 couve. Não, sem nada ele não vai sair, ó. A casinha, Glock, USP, M4 e M4 de novo. Caramba! Não foi muito... Não sei se foi bom na real. É, foi mais ou menos. Mas, ó, AK, Glock, USP, M4 a 4 e M4 a 1. Ficou, tipo, perfeito. Uma de cada que precisa. Só falta a Alp agora. Veio o kit, né? Veio o kit. Tem 6 mil rublos. Vou abrir 3 Spirit agora. Go! Aí, Alp. E a USP? Oh, legal. Aqui foi bom. Essa MP5 foi horrível. Mas aqui foi legal. Saiu também com uma Alp Hyper Beast. Uma USP Kill Confirmed. Essa merda aqui nós vem. Aí nós vem aqui nas caixas gratuitas. Tá. Tá. Olha, essa caixa é gratuita. Eu tô meme. Vou dar um tiro numa luva agora. Qualquer luva. Qualquer luva. Pode ser essa daqui. 13, 14%. Pé. Canalhas. Mil vezes. 27. Mano, tá legal. Ele saiu, então, no final das contas. com a AK Headshot, Glock Bullet Queen, USP Traitor, M4 Buzzkill, M4 Hyper Beast, Alp Hyper Beast e USP Kill Confirmed de presente do Saulinho. Foi o presente pra ele por ele ter trazido esse conteúdo insano. Ele depositou 80 reais e ganhou a M9 Doppler de 10 mil reais. Isso aqui que foi surreal. Deixa eu mostrar pra vocês lá dentro do jogo essa faquinha dele. Float 0.01. Belo float. Olha só. Ele fez o impossível com 80 reais no CSGonet, irmão. Impossível não, né? Que já teve gente que fez com 2 dólares. Mas ele fez o muito difícil. Ele fez o improvável. 80 pila. Parabéns, meu querido, CSGol.net, cupom Profit. Eu depositei na conta dele. Tentamos a luvinha, não deu bom. Coloquei mais cento e poucos doll. Cento e poucos doll voltou. Até deu um pouquinho de lucro, né? A gente tentou a luva, erramos o timing, ficamos perto duas ou três vezes. Aquele ali que a gente precisava do 97.8, veio 97.3. Ficou no detalhe da luvinha. Mas tá ótimo. Feliz ele tá. Podia tá com a luvinha, também podia, mas não tá. A M4 dele, 93 reais. A USP, 52. A Alp, 130. A M4, 52. A Glock, 52. A USP que o conforme de 230. Ainda tem mais coisa pra chegar? Tem a AK. Aí, esse daqui foi o presentinho simbólico do saulão pra você. Esse daqui foi o que você estourou no norte, irmão. Parabéns. E é isso, a casa vai vir mais rápido. A gente sabe que essa faca não compra a casa. Mas com certeza ela ajuda a comprar, mano. Deus abençoe. Feliz aniversário adiantado, irmão. É nóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.